Olá, queridos! Mais uma vez, as regras de divisibilidade. Agora por 8, 9, 10, 12, 15 e 25. Vamos lá? Então, a regra de divisibilidade por 8. Um número será divisível por 8 quando terminar em 000 ou quando os três últimos algarismos formam um número divisível por 8. Exemplo. 81.000. Olha, termina em 000. Pronto. É divisível por 8. Mais um exemplo. 67.488. Aqui devemos olhar os três últimos algarismos. 488 é divisível por 8 ou não é? Eu faria assim, olha. Decompõe o número. 480 mais 8. Bom, 48 é divisível por 8, então 480 também. 8 é divisível por 8, logo, 488 é divisível por 8, mas você pode também armar a conta. Nada impede. Então, sim, ele é divisível por 8. Mais um exemplo. 12.326. Então, pega os três últimos algarismos. Será que 326 dá para dividir por 8? Olha, podemos fazer assim. 320 mais 6. 320 é divisível por 8, porque tem 32 na tabuada do 8, só que 6 não é. Logo, este número não será divisível por 8. Gente, se você não domina tão bem a tabuada, não consegue fazer cálculos assim, obviamente, você precisará de um papel, né? Divisibilidade por 9. Um número será divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos absolutos for divisível por 9. Exemplo. 7.515. Então, nós somamos todos os algarismos. 7 mais 5, mais 1, mais 5. Então, vamos fazer rapidinho? 5 mais 5 dá 10. 10 mais 1 ali do meio dá 11. 11 com 7, 18. Tem 18 na tabuada do 9? Sim. Então, 7.515 é divisível por 9. Mais 1? 3.420. A gente soma 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. E 9 mais 0 é 9. É divisível? Sim, também, né? Porque a soma deu 9. Mais 1? 509. Olha, quanto que é 5 mais 9? 14. 14 não tem na tabuada do 9? Então, 509 não é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Ah, esse é fácil demais. Quando que um número é divisível por 10? Quando terminar em 0. Não importa quantos, né? Exemplos. 9.120 termina em 0, então é divisível. 16.840. Mais 1 aí? 25.300 termina em 0. Então, logicamente, é divisível por 10. Mais 1? 33.301 não termina em 0, logo, não é divisível por 10. Divisibilidade por 12. Quando que um número é divisível por 12? Quando ele é divisível por 3 e por 4. Vamos aos exemplos. 2.124. Quanto que dá a soma dos algarismos? Porque a divisibilidade por 3 você faz assim. Lembra? Tem que somar todos os algarismos. Olha, 2 mais 1 dá 3. 3 com 2, 5. 5 com 4, 9. Tem 9 na tabuada do 3? Tem. Então, ele é divisível por 3. E este número aí termina em 24. 24 é divisível por 4? É. Logo, se ele é divisível por 3 e por 4, ele será também por 12. Mais um exemplo. 143.420. Vamos fazer a soma? 1 mais 4, 5. 5 com 3, 8. 8 com 4, 12. 12 mais 2, 14. Tem 14 na tabuada do 3? Não tem. Então, ele não é divisível por 3. Então, se ele não é divisível por 3, já não será por 12. Apesar dele ser divisível por 4, porque ele termina em 20. Divisibilidade por 15. Olha, o número será divisível por 15? Quando ele for divisível por 3 e por 5. Mais uma vez, precisamos aqui da regrinha de divisibilidade por 3, que é a seguinte. Somos algarismos e vê se a soma é divisível por 3. 4 mais 1 mais 1. Dá 6, né? 6 tem na tabuada do 3? Tem. Então, ele é, sim, divisível por 3. E por 5? Ah, por 5 tem que terminar em 0, 5. Está terminando em 0, logo, este número é, sim, divisível por 15. Gente, a dica aqui na divisão por 15 é o número, obrigatoriamente, tem que terminar em 0 ou 5. Porém, se ele terminar em 0 ou 5, não significa que será divisível por 15. Você tem que testar a divisibilidade por 3. Vamos mais 1? 14.145. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Mais 4, 10. Mais 5, 15. Olha, termina em 5 e a soma deu 15. É divisível por 15. Por quê? Porque ele é divisível por 3 e por 5. Mais 1 aí. 25.310. Termina em 0. Então, eu já sei que é por 5. E será que é por 3? Soma 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 1, 11. Tem 11 na tabuada do 3? Ah, não tem não, hein? Então, não será divisível por 15. Para finalizar, divisibilidade por 25. Um número será divisível por 25 quando ele terminar em 0, 0, ou 25, ou 50, ou 75, ou 25, ou 50, ou 75. Então, este número 9,100 é divisível por 25. 16.825? Também. 25.350? Também. E 33.375? Também. Olha lá, então. Tem terminário em 0, 0, ou 25, ou 50, ou 75. Então, acabou. Obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu, tchau, tchau!